Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu like para nos ajudar a crescer. Aqui está o Twitter do José Miguel Polan. Este cara preveu que dia 18 de 2022, Leonel Messi com 34 anos seria o grande campeão da Copa do Mundo. E agora o Twitter dele está bombando. Vamos para a notícia. A Copa do Mundo está aqui, o Twitter dele e a reportagem também. 18 de dezembro de 2022, Leonel Messi terá 34 anos e vai ganhar a Copa do Mundo. Se tornar o maior jogador de todos os tempos, me cobrem daqui a 7 anos. O Twitter do Polanco foi feito no dia 20 de março, um ano depois que a FIFA anunciar que a final do torneio seria disputada no dia 18 de dezembro de 2022. Poucos dias depois de a Argentina garantir vaga na decisão, tweetada presciente do torcedor passou a repercutir nas redes sociais, superando os 4.500 compartilhamentos e 14.000 curtidas para cumprir a previsão de José Miguel Polanco, porém a falta de espaço. Falta um passo à seleção Alves Celeste, Messi e companhia precisam vencer o atual campeão mundial à França. Na decisão deste domingo, às 12h, no estádio Lusail, a partida terá transmissão ao vivo na TV Globo. Será? Vamos torcer, né? Para nossos amigos, hermanos sul-americanos. E mais um título para a América do Sul. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.